Olá, muito bem, estamos aqui no Incas 2024, junto com a Marcele, que é uma das maiores especialistas no EndMed, e o Renatão que vai filmar a gente. Vamos lá, nós vamos falar sobre essa máquina, que é um best-seller. Há quantos anos existe essa máquina, Marcele? Há quanto tempo? Doutor, essa máquina já tem 10 anos no mercado, e a gente tem muito protocolo com o EndMed, ele é o pioneiro na radiofrequência microagulhada, porque ele tem a única, exclusiva tecnologia 3Dip, de radiofrequência, que é patenteada pela empresa EndMed, então não temos concorrentes. Muita propaganda. Quero saber, há 10 anos esse negócio ainda vende? Porque a gente acha que 10 anos de máquina já não vende muito. Você vende isso ainda pelo mundo ou não? Vende muito, tá? A gente tem muita procura do equipamento, justamente pelas características que ele tem, que além de ser uma plataforma muito versátil, tem a tecnologia 3Dip, que é exclusiva da EndMed patenteada. A gente tem dois tipos de EndMed. Existe um EndMed grande, que é chamado de Pro, e ele tem algumas ponteiras, ele tem uma potência maior do que um outro. Vem aqui do outro lado pra gente ver. A gente tem um outro EndMed, que é um EndMed chamado Pure. Esse EndMed, ele é portátil, ele é menor, ele pesa menos. Eu entendi que a diferença entre eles é a potência de entrega pra radiofrequência, é isso? Exatamente. A gente tem as mesmas ponteiras? Tem uma ponteira exclusiva da máquina maior, que é o grande carro-chefe pra tratamento de celulite. Ah, não encaixa aqui aquela Contour? Não encaixa nessa daqui. É o que a gente mais gosta, realmente. Pra corporal, pra celulite, a Contour, tem uma legião de médicos fãs. Agora, você tá num stand diferente. Você não está no stand lá da Medicis, etc., que é por onde a gente adquiria essa máquina. Me conta o que aconteceu e quem que é aquele cara ali, porque essa é uma empresa israelense, né? E aí eu já tentei falar com israelenses várias vezes pra ver se mudava algumas coisas na radiofrequência, se podia fazer um pulso diferente, como é que a gente ia competir com o Morpheus, né? E com outras radiofrequências, mas entendemos que não. São propostas diferentes e que entregam um uso, um resultado, sem precisar fazer o uso, etc. Mas eu queria que você me falasse, então, o que aconteceu? Porque eu não entendi que vocês estão aqui diferentes, num outro stand. Então, agora, nós não estamos mais na MedSystems. A Indymed saiu depois de alguns anos da MedSystems e foi pro novo distribuidor, que é a Pollux. A Pollux é uma empresa muito consolidada no mercado também. É uma empresa de injetáveis e esse ano a gente vai ter muito protocolo do Indymed com injetáveis. Novos drug deliveries, também o ácido hialurônico, que é específico da Pollux. Ah, vocês vão trazer coisas pra fazer drug delivery junto com a máquina e fazer um combo. O preço da máquina vai aumentar, vai diminuir e vai manter igual. Que é o que importa, né? O preço do consumível. Se eu vou pagar mais caro pra comprar o consumível, cada vez que a gente usa o microagulhamento robótico, que tem uma agulha muito fininha de 300 micras, 0.3 milímetro, e é parecido com o outro que a gente já gravou e com outras máquinas, elas têm um tamanho de agulha muito semelhante, tá? Vai mudar de preço? Só que é isso que eu quero saber. O mais importante é que nós vamos continuar com as mesmas condições, porque a Indymed, ela quer cada vez mais que os médicos brasileiros tenham as mesmas propostas que os médicos de fora. Nós temos muitos médicos de fora que atendem a Kim Kardashian, o David Beckham, que são usuários do Indymed, e por isso as condições financeiras têm que ser boas, né, doutor? Então, realmente, vamos continuar. Aquele rapaz lá que é brasileiro, que eu conversei em hebraico com ele, ele é o que da empresa? Ele é gerente na Indymed Israel. Ah, e aí ele fez, ele tinha ido pra lá, agora voltou. Nós vamos depois conversar com ele, e é meu xará, ele chama a Cláudio também. É. Eu quero só falar sobre duas ponteiras que são as mais legais, que a gente usa muito no consultório. Apesar de estar montado nesse Indymed Pure, essa aqui que chama iFine, é uma radiofrequência que se usa muito ao redor dos olhos. Quando a gente combina essa radiofrequência, que faz um aquecimento volumétrico nessa tecnologia especial deles, que chamam a tecnologia 3D, e que blá blá blá, eles falam que é melhor, e ele é muito boa mesmo, não é melhor, é exagero, não é melhor, né, só porque são meus patrícios israelenses. A gente combina essa ponteira com essa que chama FSR, que é uma Fractional Subablative Rejuvenation, que é uma radiofrequência subablativa pra rejuvenção. Ela machuca a pele, só que machuca a região da pálpebra inferior, mas a combinação desse, pra essas linhas que ficam aqui, ó, aqui, ó, essas linhas, que ninguém consegue tratar, que é um saco de abordar. É difícil mesmo. É uma boa combinação. Eu não gosto de fios, né, nessa região. Mas combinando essas duas, é um protocolo que a gente faz pra melhorar de linhas da pálpebra inferior de difícil tratamento. Falando então de uma ponteira de celulite, aquelas duas eu não tenho, que é a Shaper e a Mini Shaper, né, que tá em falta. Ainda não tem. Tentei comprar, eles queriam me cobrar muito caro, se fizer barato a gente compra, mas a gente tem esta aqui que é muito boa pra celulite e control, e a gente vai, e tem outras que não estão aqui, cadê as outras? De contorno mandibular e, que é a... A Mini Shaper e a Small, que é a outra que é a Small. Na verdade a gente não trouxe ela. Eu tenho isso, a Small e tem uma outra. Não, aqui só tá faltando a Small. A Small. E deixa eu te falar uma coisa que você não falou pro pessoal. Uma procura muito grande hoje são os tratamentos de rejuvenescimento íntimo, porque cada vez mais a sexualidade nas mulheres mais velhas, ela continua muito evidente e quando a gente consegue trabalhar o rejuvenescimento íntimo, a gente consegue melhorar o bem-estar da mulher. Então essa ponteirinha, tá pessoal, ela trabalha a parte externa da vagina, ela dá uma retração imediata, melhora a flacidez e a gente consegue então também tratar o rejuvenescimento íntimo. Então a gente trata os lábios externos da mulher. Isso somado com lasers ablativos, com lasers clareadores, com preenchimento, com bioestimulador, com laser dentro da região genital, causa também grandes resultados pra mulheres que tem escape, que tem o assoio pélvico, né, dores, a relação sexual. Então são combinações de tratamentos de um mundo chamado estética íntima feminina que cresceu nos últimos anos. E a gente tá entrando forte com a clínica na estética íntima masculina, que é um assunto pra outros vídeos que a gente já tem abordado. Então eu vou parar esse vídeo aqui, nós vamos conversar com o Claudio quando ele parar de conversar com os gringos lá, que esse é um congresso internacional, e a gente volta a falar com você. Comprometido, eu vou falar com o meu xará, o Claudio. O Claudio é super importante, morou em Israel, essa máquina é israelense. Assim como uma série de outros lasers que são conhecidos mundialmente, as maiores tecnologias hoje são americano, israelense e coreano, não é isso? Basicamente, é polo de conhecimento. Sem dúvida. Você morou em Aná, ele morou na cidade onde eu tenho parentes, a gente tem amigos em comum, né, ele é carioca, e eu queria que você falasse um pouco, então, essa máquina que já tem 10 anos, ela me falou que ainda vende, vende mesmo no mundo inteiro, porque essa máquina a gente gosta. Nossa, essa máquina vende muito. Só pra vocês terem uma noção, a EndMed tá presente em 70 países no mundo, 70 países nos 5 continentes, desde o Chile até o Japão, e continuamos vendendo muito bem, pois é uma tecnologia consagrada em todo o mercado mundial. Qual a ponteira que você mais vende? Eu acho que depende muito de cada área, de cada país, porque cada área tem suas preferências, né, mas de uma forma geral, acho que as três que mais vendem seriam a Intensive, que é o microagulhamento, o robótico, a Contour, que é uma peça corporal pra celulite, fantástica pra celulite. E realmente tem médicos que são apaixonados, tem uma legião de fãs nessa tal de Contour daqui, quando eu comprei, foi o que os médicos mais falaram, cara, foca nessa no corporal que faz diferença. E por último, acho que a peça iFine que tá ali atrás, uma peça delicadinha pra parte periorbital, inclusive depois que a gente lançou o nosso protocolo chamado Andy Eyes, realmente passou a bombar no mundo inteiro, a gente tá vendendo bastante, com combinações de peças da própria Endemeter. Eu achei que era enrolação dela, quando ela me falou, mas eles nem conversaram, porque ele tava conversando com os distribuidores. Ela falou que iFine e FSR, que é o que a gente usa, né, a subablativa mais a ponteira de rádio frequência e aquecimento, o voluméncio pra essas minhas, é muito bom, mas ele falou que vende muito, eu achei que não vendia, que vendia mais o consumível lá do subablativo do que esse. Então me fala de perspectivas futuras da empresa. Eu vi que você deu pra defesa, pra fazer com essa máquina, quais são projetos futuros, o que você pode falar? Nós estamos trabalhando em inovações das máquinas, principalmente da máquina Pro, tá? Tá em desenvolvimento lá na fábrica em Israel, com novas pontas do Intensive, que é o desregulhamento, certo, robótico, com novas opções de tratamento, novos protocolos, uma máquina também futurista, mas isso ainda, Cláudio, ainda tá em projeto, terminando lá, foram lançados alguns pilotos nos Estados Unidos. Tem os gringos testando já, então? Nos Estados Unidos, sim. Tá bom. Você não vai privilegiar os brasileiros pra testar antes? Ah, sim. Porque os coreanos mandaram pra gente, e nós lançamos o Ultraformer MPT. Foi o primeiro país no mundo. Pode ser. E a questão é que pra vir no Brasil, a gente tem que estar com tudo ok em relação à documentação e Anvisa, essas coisas. Ah, Anvisa é difícil no Brasil? Um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Já entendi o motivo. E a gente, enfim, nós temos que ter tudo pronto pra poder lançar aqui no Brasil, mesmo que seja um projeto piloto no Brasil. Nos Estados Unidos já começou, pois a FDA já tá liberada lá, por isso que a gente começou por lá. Assim que a gente puder ter toda a documentação tudo certinho, certamente o Brasil e a América Latina vai ser privilegiado. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. Eu agradeço. O nome é Cláudio Vulcan também. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou médico dermatologista. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.